Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Capitão da Indústria e esse aqui vai ser um episódio de transição o que você quer dizer com isso Marcelo esse aqui vai ser o episódio que a gente vai começar a transicionar para o Endgame do jogo eu é claro que eu não vou conseguir fazer as pesquisas quatro aqui né que é o roxo lá no final lá é claro que não vai rolar nesse episódio aqui mas é é importante né essa transição que é esse meio aqui a parte dos eletrônicos ó né e ainda falta encontrar algumas pesquisas ainda aqui tá vendo ainda tem que encontrar na verdade eu encontrei o Silício né eu já encontrei já o quartzo na na verdade então tem que encontrar ainda cabine de comando tem que encontrar energia nuclear né para dar continuidade aqui na espécie depois disso eu não me engano não tem mais nada acho que são as outras não pera aí eu não acho que é só isso acho que só são mais essas três coisas que eu tenho que achar no mapa se a gente observar no mapa aqui dá para perceber que tem já um item aqui para pegar certo não sei o que que é mas aqui é certeza que é um item então já vou direcionar o navio para lá tá certo enquanto o navio tá indo para lá é eu vou fazer uma coisa aqui que eu já deveria ter feito faz tempo que é trocar o meu o meu estaleiro de lugar tá então vou pegar esse estaleiro aqui ó e vou colocar ele aqui para gente continuar mexendo lá naquela parte como tem uma área disponível aqui ó vou colocar o estaleiro aqui tá o estaleiro não dá para pagar para construir tá é uma das poucas as construções aí que você libera a construção e tem que esperar o o os caminhões vir trazer o material tá eu já vou deixar marcado aqui para manter vazio depois dele construído é só a gente colocar para ele ser primário tá E aí o navio troca de lugar e você desconstrói o seu que tava lá como o primário certo então reparei que aqui eu dei um fiz um upgrade aqui né na minha bebê Qual que é o macete aqui é eu só copiei né e espelhei coloquei para outro lado e aqui no meio aumentei o buffer né então aqui no meio aqui eu coloquei um buffer de tá tendo uma batalha lá tá coloquei um buffer de de biomassa aqui e dois buffer de de carvão né e aqui do lado de fora dois pequenos para poder abastecer os do meio né quando eu construí isso aqui eu não vou construir agora não tem necessidade ainda é quando eu construí isso aqui vai ficar disponível para gente 10 megawatts aqui de energia nessa brincadeira aqui e eu gostei muito dessa BP ficou muito boa principalmente por causa da sobra de água principalmente vamos lá já estão construindo aqui local explorado Vitória ali sistema de radar 2 beleza então já posso ir direto para pesquisa e cadê aqui liberou para mim aqui ó liberou a cabine de comando e o tanque de combustível para eu poder ir mais longe liberou mais alguma coisa não eu ainda não tô plantando canola mas eu deveria tá eu acho que eu vou colocar de volta aqui uma fazendinha para plantar canola ou então colocar fazendinha para plantar eu nem deveria ter tirado essas duas daqui né eu posso fazer estufa 2 já é cara viu a estufa 2 é cara eu acho que eu vou colocar estufa 2 aqui uma duas aqui ó acho que dá para pagar e construir as duas né entrega rápida não ainda não dá mas isso aqui eu vou despausar aí vou já colocar para construir e eu não vou plantar canola agora não vou plantar frutas vou plantar frutas né vamos intercalar aqui porque por enquanto eu ainda não tenho adubo suficiente vai chegar o momento que a gente vai fazer o fertilizante tá por enquanto ainda não então isso aqui aí fruta de novo de novo certo e aqui o adubo outra vez certo vai me dar um rendimento aí 8,8 por mês e aí eu vou copiar as configurações deste para este certo esse aqui eu vou intercalar ao contrário eu vou colocar o adubo aqui e a fruta aqui ó né que é intercalado a gente querendo ou não vai ter sempre uma produçãozinha ali mesmo que meia-boca e aí não é fruta de novo não Marcelo adubo e aí fruta aqui beleza aqui eles vão construindo só vou colocar uma saída aqui né para pegar o material que for produzido meu navio já voltou ai ficou parado lá para você que ele ia voltar direto então dá para fazer mais uma viagem eu vou vir para cá então já tá aqui do lado já batalha lá e já vê o que que eu eu consigo trazer deixa eu construir aqui um armazenamento a granel um aqui e um aqui só para ir pegando as frutinha né para dar um bônusinho de saúde né porque a fruta ela dá um bônus ali na de vitaminas né aí dessa forma tá bom vamos lá cadê aqui vamos colocar esse aqui tá recebendo o que aqui é salsicha batata eu não tô plantando mais então faz o seguinte uma salsicha outra fruta e a entrada aqui pode ser de fruta direto aí tem que trocar a droga então vou trocar esse aqui ó e esse aqui tá com milho e vegetais eu troco isso aqui para fruta certo e aqui eu coloco fruta e mantenha cheio e eles vão trazer as frutas de lá de cima para cá perfeito certo só para usar o espaço lá que eu não tô usando o naviozão voltou brabo e que você trouxe de bom para nós é eu posso sair de novo já ele não chegou a danificar o suficiente para não sair vitória vamos para onde agora e aqui eu não consigo ir ainda é aqui do outro lado é uma mina de água aqui é outra de petróleo né eu preciso tomar cuidado porque essa minha aqui já tá na metade não chegou na metade ainda não mas ainda tem 236 anos ali se eu manter esse ritmo atual de coleta vamos para cá então também não dá e para cá ah não tem que esperar consertar né tá aguardando materiais achei que a partir daqui já dá para aí mas não dá não bom então aí eu preciso começar agora fazer uma coisa aqui deixa eu trocar de de cais né vamos tornar primário esse aqui aí o navio vai sair de lá e é certo ele vai sair do mapa eu acho que ele sai do mapa não lembro se ele vai direto acho que ele sai do mapa e volta por aqui não faz muito sentido né lá ele voltou ele só fazer a curva certo e aí agora eu posso remover esse aqui ó e se eu desconstruir aqui automaticamente as coisas que estão aqui dentro vão para lá tá eu vou acelerar a desconstrução aqui ó essas coisas que estão aqui vão para lá aí vocês reparem aqui que eu tenho eletrônicos 2 nessa brincadeira aqui né com eletrônico 2 a gente consegue já produzir o pistão 3 que usa para fazer as grandes máquinas aí só que a a garagem da dos veículos 3 ela é muito grande eu não sei se ela vai caber aqui ó a diferença de tamanho da garagem 3 para garagem 2 ó será que ela cabe aqui também não caberia aqui não né não cabe por 2 ó e aqui ela cabe ela pôr ela e depois ela aqui ó aqui e aí os caminhões teria que passar ali por trás né eu vou mudar isso aqui ó eu vou mudar aqui a garagem para a gente vai começar essa brincadeira já tira essa garagem desconstrução rápida certo usa praticamente as mesmas coisas que já estão aqui e isso aqui eu não uso mais não sei nem que tá aqui desconstruir isso aqui eu também mano não acredito que eu fiz isso isso aqui tá assim faz quanto tempo e isso aqui tá para despejar a água e ainda bem que tinha outros lugares na frente com prioridade mais alta para levar a água isso aqui tá na prioridade 10 putz que sorte ainda bem que olha mano muita sorte eu nem tinha me tocado que isso aqui tava marcado para tudo menos água ácida olha que perigo é uma dessa e despejar toda a minha água aqui e beleza aí aqui agora que que eu vou fazer eu vou expandir para cá nessa minha área de construção aqui eu vou começar a expandir ela para cá navio tá pronto tá pronto vai para batalha tio vai embora vamos achar aí o restante das pesquisas que faltam é eu vou expandir para cá expandir para cá eu não posso colocar aqui aqui nessa área aqui ó só posso ir até aqui talvez até aqui na verdade certo porque eu preciso tirar esse cara daqui primeiro deixa eu cancelar esse lado aqui para eles levando as coisas para lá episódio de transição tá então não vai ter nada de uma BP meu Deus do céu vamos construir nesse final esse aqui é só para a gente ir para ter uma ideia de como funciona né o deixa eu tirar esse cara daqui também e é porque às vezes não é só BP maravilhosa às vezes tem que jogar também um pouquinho né acho que se eu colocar é porque que eu tô com medo de colocar ele aqui porque o trato essas maquinárias esses maquinários grandes eles precisam de muito espaço para passar e eu acho que se eu colocar aqui eu acho que o maquinário grande não vai conseguir passar aqui mas aqui ele passa né é vou por aqui então mesmo não não vou por aqui não porque eu preciso colocar umas fábricas aqui ainda tá maluco mas o navio já voltou eu perdi não perdi não o que que eu ganhei nessa brincadeira local explorado eu tô fazendo cobre borracha tá parece que eu me machuquei nessa aqui hein eu voltei com mais ou menos perdi aí uns 28 por cento 22 por cento né aí aqui vamos lá vamos aproveitar o finalzinho aqui ó que é o seguinte né para fazer o Pistão 3 eu preciso do Pistão 2 então pegando daqui e plugando aqui direto ó já é meio caminho um pouquinho andado né não vai ter a entrada aqui de isso aqui acho que aço não tem essa entrada de aço aqui e aqui não tem essa receita do Pistão 3 e vai entrar Pistão 2 quer dizer que vai entrar Pistão 3 ó quem é que usa aqui ó 1,5 eletrônico né usa pouco mas por incrível que pareça tá para fazer a quantidade que eu tenho agora de eletrônico talvez eu consiga fazer um veículo talvez eu consigo fazer um veículo grande certo mano eu acho que eu vou colocar isso aqui aqui na verdade colocar aqui ó porque a saída fica livre e o vidro só entra ali eu não vou precisar de vidro em outro local e aí eu pulo isso aqui aqui ó entrega rápida certo porque deixa eu tirar esse cano daqui porque a coisa eu puxo ele depois de outro lugar aqui eu vou precisar de combustível de qualquer maneira né construção rápida pode construir isso aqui entrega rápida e aí aqui atrás eu vou colocar uma pedida de eletrônicos 2 puxa para cá prioridade 1 entrega rápida e aí eu vou plugar aqui dessa forma entregamos aqui já o material acho que é só isso né agora agora é só fazer a garagem e aí entrega do pistão é direto nela acho que é isso mesmo garagem de veículo vou pôr ela aqui mesmo cabe aqui cabe aqui mas acho que os veículos não vão conseguir passar vamos ver eles vão ter que passar por trás mas aí paciência né cada um com seus problemas emma emma já tem espaço para puxar esteira combustível tudo então aqui eu já vou ligar esse aqui certo já deve estar produzindo aqui também pode fazer entrega rápida e aí eu vou puxar que mais que eu preciso aqui aço acho que é né borracha borracha fazer escavadeira grande aço então preciso de borracha eu não tinha puxado uma esteira de borracha não para o outro para outra garagem acho que não tá certo aí vamos puxar daqui o cano puxar um de altura aqui ó e eu consigo encaixar ele aqui direto certo só para não mexer aqui na bpzinha né dessa forma e aí eu preciso fazer ainda aqui a entrega da borracha e do aço o aço tá aqui vamos pegar esse aço aqui e trazer para cá perfeito olha o aço aí entrega rápida e eu preciso fazer ainda entrega da borracha que tá aqui tá zoando eu sei que ia conseguir vir direto para cá mas não dá não não deixa encaixar aqui ó hum talvez se eu mudar essa não dá para mudar peraí acho que se eu desconstruir isso aqui ó e puxar para cá talvez dê vamos ver ajuda aí jogo eu consigo ir até aonde conseguir até aqui com a altura 3 ó e aí daqui talvez eu consiga conectar direto sim não talvez sim claro que sim entrega rápida beleza aí tem entrega da borracha entrega do aço entrega do combustível e aí com isso eu consigo fazer os veículos ai mas tem um hum eu vou precisar fazer ainda os veículos esse aqui vai pistão dois como é que eu vou puxar um pistão dois aqui agora tá aqui o pistão dois daqui embaixo não tem nem onde plugar aqui para puxar tá por enquanto eu não vou fazer veículos então depois eu vejo aqui eu quero só iniciar pelo menos um desses daqui ó uma mega escavadeira toma vai fazendo aí deixa eu só retirar um veículo desse azulzinho pode sucatear o navio está pronto para a próxima local explorado olha aí eletrônico 3 servidor e microchips eu preciso descobrir aqui né o local com inimigo eles vão arrumar ainda o navio acho que eu tenho que aumentar a prioridade aqui de entrega né tá sem combustível prioridade 1 aí pronto agora eles vão entregar o material aqui para fazer o reparo não tava marcado aqui ó reparar automaticamente por isso que não tava fazendo deixa eu pôr prioridade máxima aqui no reparo se a gente termina aí essa parte lembrando tá que a parte da exploração do jogo não é muito aconselhável você sair explorando tudo de uma vez assim que você tiver a possibilidade porque quanto mais você explora o jogo mais forte a gripe vem tá doença da gripe vem então você pode amortar taxa de mortalidade muito alta e se se você abusar demais da exploração antes de ter pelo menos os suprimentos médicos tá entregando material tem espaço tá produzindo aqui já eu poderia dar um boost aqui né impulsionar esse cara aqui impulsionar esse cara aqui porque esse aqui não precisa que ele já produz 12 ó esse produz 12 e aí esse aqui eu preciso de 12 ele já produz e esse aqui eu preciso de 12 e aí eu tô produzindo beleza perfeito ó já começaram a a encher aqui eu não posso entrar na área desse cara aqui ó então o que que eu tava pensando em fazer eu acho que eu também vou aproveitar o ensejo né e vou tirar esse cara daqui porque eu vou ter que trocar a minha indústria do petróleo né vai chegar um momento aí que vai arregar não vai dar mais para produzir a quantidade de diesel que eu preciso só nessa BP aqui eu vou ter que mudar ela então o que eu tava pensando em fazer eu tenho um probleminha aqui que é o seguinte eu acho que tá gargalando aqui é o enxofre né é o enxofre porque eu tô usando esse aqui para produzir tá eu posso dar uma queimada na amônia pelo menos por enquanto até eu mudar tudo aqui porque eu já tinha deixado até pausado para queimar o excedente da amônia e aí tá cheio aqui de enxofre então vamos fazer o seguinte ó onde é que esse enxofre para vou pegar aqui um desse misturador industrial colocar ele aqui assim vou puxar aqui um calcário para cá meio bagunçado mesmo não tem problema e daqui eu vou puxar um enxofre pode entregar pode entregar e aqui eu vou fazer a receita que eu julguei inútil do passado né mas tem que dar uma saída para este enxofre pelo menos por enquanto tira essa daqui e aí eu vou produzir agora escória para aterrar tecnicamente aí com enxofre e calcário né que de qualquer maneira eu ia aterrar com o calcário já a maior parte copiar isso aqui vamos por aqui é tira importação exportação ligado desliga importação entrega rápida beleza energia deu uma piscada aí hein como é que tá lá a situação o que tá acontecendo aqui o que que tá acontecendo aqui só tá girando uma turbina acabou o carvão aqui ó ué ai caramba eu tirei o mantenha cheio parabéns Marcelo eu desliguei o carvão aqui não sei porquê na verdade eu não desliguei não acho que eu só não coloquei no mantenha cheio mesmo e o resto tá tudo funcionando deve tá vindo um monte de carvão para cá agora como é que tá meu 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 buffer de carvão tá beleza tem um cheio no grande ó 4320 ok susto energia piscado nada assim e aí vamos lá vamos mexer aqui nisso aqui eu preciso fechar essa parte aqui com um aterro e para fazer isso eu preciso tirar esses caras daqui ó e aí para tirar eles daqui bom agora que eu tô dando conta deixa eu manter vazio aqui aqui né para desligar e agora que eu tô dando conta do excesso de enxofre a água sempre tem para onde ir que no caso deve estar indo para cá o excedente deixa eu pôr prioridade máxima para tirar essa água daqui já já esvazia né eles vão tirar muito rápido daqui isso aqui e aí eu posso tirar isso aqui provavelmente ó porque essa BP que eu tenho aqui ela é o suficiente para usar toda essa água ácida né porque aqui sai 18 18 36 mais 36 72 e aí cada uma dessas aqui tá processando 36 é isso mesmo vapor eu tenho suficiente beleza talvez eu só preciso fazer um anexo do vapor para cá ó para cá mas eu acho que não talvez deixa deixa assim por enquanto e aí eu tirei uma daqui eu preciso levar essas duas bombas para outro lugar aonde seria para cá né por enquanto depois vou ter que tirar daqui de novo né ficar remanejando as coisas eu não posso por aqui ó se eu colocar aqui automaticamente trava o meu barco quer ver ó olha lá ó então eu tenho que pôr fora dessa área aqui pontilhado ó uma aqui e a outra aqui essa água salgada eu já vou puxar ela com o duto 3 por que com o duto 3 porque aqui a gente tá falando de 240 por mês né o duto 2 só aguenta 200 já vou sair com a altura máxima aqui vou trazer ele até aqui onde eu posso encaixar esse cara meu duto de água salgada é esse aqui não é é esse aqui então se eu conectar aqui não posso conectar aqui é tá levando água salgada para todo lugar onde eu posso pôr esse cara se eu conectar ele aqui dessa forma peraí deixa eu só construir aqui já a saídinha certo é só inverter esse cano aqui alternar a direção e aprimorar tem que aprimorar esse aqui também ó aprimorar o cano principal alternar a direção e aprimorar e só né essa parte que eu posso desconstruir depois é isso mesmo vamos apagar só apagar deixa eu ver vai chegar água salgada aqui e vai abastecer todas as destilarias é isso? é isso ó chegou aqui divide perfeito remove aqui e remove aqui só segurar o shift tá para remover o cano todo até o próximo engate é só segurar o shift é só segurar o shift deixa eu apagar isso aqui sobrou cano aqui ó filha da mãe pronto e aí agora eu tenho que lidar com essas duas saídas de água salgada esse cano aqui ó ele vai direto não vai aqui e ele entra aqui ó nesses dois buffers de água salgada perfeito aqui ó o final do cano aqui ó onde ele tá? venha eu posso trazer ele pra cá e pra cá e aí aqui eu ponho duas saídinhas e muito bom duas saídinhas de líquido aqui onde eu posso pôr isso aqui que não vai atrapalhar um aqui e um aqui aí eu conecto daqui pra cá e daqui pra cá certo que aqui é uma área inútil aqui os meus caminhões não entram aqui nessa área e vamos apagar aqui e aí agora eu posso desconstruir aqui tranquilão ai droga desconstrui uma mais aqui cancela cancela esse aqui aí deu tempo deu tempo certo? isso aqui também não existe desconstrução rápida desconstrução rápida desconstrução rápida certo livrei aqui embaixo aqui ó eles já devem tá terminando ali de aterrar aquela área ali então vou aterrar aqui também ó vou aterrar aqui ó até aqui pelo menos certo? só que deixa ele terminar lá né deixa eu cancelar aqui deixa ele terminar o aterro aqui meu barco tá pronto? deve tá né? vamos lá pro quartzo agora vai foi foi, foi que foi foi bonito saiu meu trator uuuuuh hahaha agora a gente tá brincando tá lembrando que essa escavadeira grande ela só é compatível com os caminhões médios e grandes tá? ela não é compatível com os caminhões em azul né? se ela jogar uma pá dessa aqui você vai do caminhão azul a fundo o caminhão azul no chão tá terminando a pesquisa hein? da cabine de comando na verdade já terminou né? aqui ó colocar aqui pra fazer continuar certo? pra melhorar meu radar agora eu fiz a melhoria do tanque de combustível que eu já posso colocar na sequência já de próxima melhoria do do navio na verdade aqui é o motor e aqui é o tanque né? tem que esperar terminar essa aqui ó ó a treta a treta ai 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 uuuuuh essa vez eu ganhei tava com a blindagem melhor agora liberei a mineração de quartzo certo? tá voltando pra reparar episódio produtivo hein? e ai com a mineração de quartzo eu já posso colocar silício e ai posso agora fazer todas as pesquisas aqui ó manutenção aqui ó informática posso colocar eletrodoméstico caldeira elétrica caríssima caríssima painéis solares e construção 5 certo? por enquanto enquanto eu não encontrar ali os demais ó depois produção de microchips e o laboratório de pesquisa 5 né? pra dar continuidade nas pesquisas aqui certo? e ai quando eu encontrar agora só falta o enriquecimento de urânio acho que é né? acho que é ó já tão fazendo a entrega já pra melhorar o o radar e depois eu faço o tanque de combustível pra ir mais longe e ai já consegui colocar mais 9 pesquisas na fila só por causa dessa de liberar a mina de quartzo opa faltou um detalhezinho aqui ó receita uma dessa toma um GG vamos lá vamos voltar aqui pro maquinário então agora eu preciso levar esse cara pra algum lugar eu acho que ele vai ficar melhor aqui ó nessa torre aqui porque eu tô abrindo já uma passagem lá pra cima ó olha aí ó pensando que o Marcelão tá vacilando olha aí ó já tô ligando uma rampa daqui pra acessar toda essa área superior aqui muito mais rápido né? e aí eu consigo depois escavar toda essa parte aqui é que tem muito calcário mas muito fora o que tem pra baixo né? essa aqui é a montanha fora o que tem dentro do chão olha a altura aqui de calcário que tem ó e aí o calcário vai até dentro das fazendas ali ó eu posso tirar esse impulso já daqui né? porque agora deixa ele produzindo normal e aí agora que eu tenho o tratorzão grande vamos colocar o caminhão não esse aqui é de líquido só cancela é esse aqui ó certo? lembrando que ele não passa embaixo de tubulações né? mesmo ele sendo mais baixo que a tubulação 3 ele não passa por baixo inclusive depois eu vou fazer um vídeo a respeito da altura das tubulações caramba tá acabando minha madeira de novo é... ó a velocidade né? que eu descobri uma maneira de você fazer o... o duto 3 com 4 de altura tá? só funciona pra dutos pelo menos por enquanto só funciona pra dutos tá? mas eu descobri uma maneira de fazer depois eu vou fazer um videozinho separado sobre isso pra ficar com 4 de altura você ganha mais um layer de transferência de material não posso esquecer que eu preciso liberar aqui um caminhãozinho né? tem algum vazio? cadê? pega um azulzinho vazio aqui ó peguei sucata volta pra garagem aí e aí agora vai começar a construção desse grandão aqui ó o navio já tá totalmente reparado mas ainda não construiu ainda falta entregar 400 de aço aqui pra ele pra fazer essa melhoria né? ah eu não fiz a blindagem só fiz uma blindagem a outra blindagem eu não tinha feito não ó mas foi o suficiente pra ganhar lá a mina de quartos ver como é que ela ficou aqui ó liberou mais dois piratas é... vale a pena eu iniciar os reparos dela? vale vale eu vou começar já vou mandar trazer pra cá já os materiais eu tenho bastante peças de construção ali ó pode começar a carregar tudo em prioridade máxima isso aqui né? aqui no cais prioridade máxima estaleiro né? na verdade estaleiro onde conserta os navios né? fabrica e conserta eu acho ó no momento eu tô tendo um pequeno surto aqui gripe né? provavelmente ó já aumentou pra grave já a minha gripe aumentou pra grave já né? vou liberar aqui os medicamentos ó pode soltar pausa aqui né? meu buffer aqui tava cheio agora já esvaziou certo? e aí aumentou pra 37 a doença passou bem na hora a gripe grave é que assim quanto maior a sua população maior é o percentual de pessoas que vão morrer né? infelizmente eu vou até desligar já aqui depois eles voltam tá? ele repõe facinho de novo essa população outra vez porque quanto maior a sua população também mais rápido ela cresce né? o decreto aqui de quarentena ele é horrível esse decreto... nossa meu Deus do céu como esse decreto é ruim esse decreto é uma piada porque ele obriga você a sempre ter uma força de trabalho extra a não ser que você configure com perfeição a... a prioridade das suas fábricas se você configurar a prioridade das suas fábricas com perfeição aí o decreto de quarentena é bom né? porque aí ele vai tirar né? das fábricas menos importante a sua força de trabalho pra deixar em quarentena e diminuir a mortalidade da doença das doenças no caso né? mas assim a doença que mais afeta mesmo é a gripe as outras... é... precisa de alguma interferência pra que elas ocorram né? é... como por exemplo a cólera né? só dá quando não tem água no assentamento essas coisas então... por isso que eu deixo pausado geralmente eu deixo pausado aqui até eu ter uma... um suprimento médico é... produção dele suficiente pra manter o meu assentamento no momento ele estaria consumindo 13,2 se a gente for lá onde eu produzo aqui meu... minha parte médica aqui cadê? aqui ó... é... somando os dois aqui eu produzo 24 por mês só que não fica o tempo todo produzindo né? porque eu preciso que esse cara aqui esteja produzindo e esse aqui também esteja produzindo aqui é 6 aqui... desinfetante também por que que tá parado o desinfetante? aconteceu alguma... meu Deus do céu olha isso aqui tem um duto aqui sem construir por isso que eu tô vendo que o negócio não tá indo aqui no desinfetante e aqui também tá parado ó... não tá valendo essa conexão não o jogo tá de sacanagem comigo ele não tá validando essa conexão aqui ó... deixa eu tirar aqui e se eu puxar daqui pra cá opa ai caramba o que que é isso aqui? ah... é porque é essa daqui ó... parabéns Marcelo muito bom ah... é que se eu fizer assim eu não consigo conectar aqui né? eu consigo... putzinha agora porque aqui já tá conectado isso aqui tá levando lá pra frente ó... pra eu produzir o desinfetante e eu não consigo pôr dois desse um ao lado do outro é... aqui na verdade tá certo ele só... é só não... é aqui que tava errado ó... tá certo aqui pô... aqui não precisa porque aqui eles vão dividir ó... porque esse aqui um produz o plástico né... e é travado aqui porque quase não... porque é muito né... muito plástico que é produzido... tava parado aqui porque tava faltando chegar lá o... a porcaria do purê de milho né... chegar aqui... olha aí vai descobrindo as coisas quando vai passando... e aqui ó... agora voltou a produzir o desinfetante que tava parado... minha produção de desinfetante... talvez... apesar que tem muito desinfetante aqui... plástico ok... e aí aqui eu tenho duas produções de equipamento médico que me dá 12... e aí pra produzir isso aqui eu preciso de 12 e 12... eu tô produzindo 12... é... tecnicamente... se eu tiver todo o material antes disso... eu consigo manter assim o meu... meu... meu suporte de medicina... é só... eu vou aumentar isso aqui pra prioridade 1... pra levar pra lá... dá pra manter assim já ligado... que aí eu ganho um bônus de unit também né... não é só pela... liberar aqui ó... olha lá... ele consome 13,2 por mês... vamos ficar de olho... vamos ficar de olho até o final do episódio... vamos ver como é que isso aqui... se eu lembrar de voltar aqui e olhar né... porque geralmente eu esqueço... naviozão tá pronto? como é que tá? entregou agora o restante que faltava pra fazer a cabine de comando... boa... e agora vamos aumentar o tanque de combustível... continuar... que é só aço no caso né... bom... por enquanto já dá pra eu dar um rolê... vamos... provavelmente tá pra cá né... porque aqui ó... eu consigo ir nesse local? não... não... tá muito longe... também não... ué... tá sem combustível? o que que tá acontecendo? tá aguardando o material... o que que é? tem gente no navio? não... não tem não... embarcar tripulação... vou tentar vir pra cá ó... vamos ver o que eu acho aqui... ou seja né... eu tô com 39 trabalhadores... tá faltando gente... faltando gente nessa base aí... ó quem saiu aqui ó... ó o meninão... brinca... o que que é que tá acontecendo aqui? ele não tá conseguindo buscar alguma coisa aqui... tá ligado ainda... olha... eu deixei permitir aqui ó... esqueci de desligar no episódio passado... mano... é muita ponta solta... pra ficar lembrando... é... esse cara aqui eu vou mandar ele pra cá ó... pra ele operar aqui... junto com esses daqui ó... não tem porque ele ficar carregando detrito pra lá e pra cá... ele só carrega produto a granel né... ele não carrega produto... é... fabricado... ele só carrega... bruto... recurso bruto... ó... tão quase terminando aqui ó... e aí eles terminando aqui... eu... completo essa parte aqui... e aí completando essa parte aqui... provavelmente eu consigo colocar uma boa indústria do petróleo aqui... eu acho que tal... talvez não vale a pena eu tentar puxar mais do que essa distância que eu tô aqui... porque já tá muito alto aqui ó... já tá muito alto aqui ó... tá vendo ó... o limite é aqui ó... do mapa... acho que aqui já é o suficiente já... passar daqui eu vou gastar muito entulho pra poder aterrar... então eu vou só aterrar essa área aqui depois ó... que eu terminar ali... deixa eu ver o que eu encontrei aqui na brincadeira... agora eu posso plantar cana de açúcar... pra fazer açúcar né... local explorado... eletrônico... muito bom... é... mais um cargueiro... perfeito... e o meu navio voltou... ó... mais uma mina de quartzo... e mais uma cidade... acho que essa aqui eu só consigo ir... é... se eu trocar o tanque... o que que eu tenho aqui pra cima... aqui... o que que eu tenho aqui nesse assentamento que eu não cheguei a olhar... combustível por pão... carvão por enxofre... nossa que porcaria... eletrônico por minério de ferro... é... peças de construção... aqui ó... peças de construção por eletrônico... é uma boa troca até o produzir meio eletrônico... porque com isso aqui eu consigo continuar produzindo os mega veículos... só que eu preciso de reputação dois... tá... deixa eu fazer uma doação aqui pra já aumentar a reputação... tinha um contrato ali... peraí... qual que é o contrato? ah... esse contrato aqui é bom ó... esse contrato aqui é bom... você troca escória por água ácida... né... e dá pra fazer um loopzinho... a escória você joga fora... e aí quando volta essa água ácida... a gente coloca ela num strip... né... de água ácida... e aí desse strip... consegue-se o enxofre, amônia e água... então é uma boa fonte aí... é... duradoura pra produção do fertilizante... né... inclusive vai água na produção aqui do... 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 nessa produção aqui... essa aqui já não vai não... mas na produção do fertilizante 1 vai água... então a gente consegue produzir... com a entrega da água ácida... a gente faz dois produtos da produção do... do fertilizante 1... que é a água e a amônia... né... o rate é... é... é fora né... mas tudo bem... e aí tem o enxofre que ele entra lá na frente... né... aqui ó... o enxofre entra aqui ó... na hora de produzir o 2 entra o enxofre... mas é pouquíssimo enxofre... então de qualquer maneira... tem que usar... essa receita aqui né... do... de produzir enxofre com calcário... e aí essa escória volta pro contrato... pra trazer pra cá de volta a água ácida... e você fica nesse loop... de produção de água ácida... tem que fazer uma BP separadinha disso aqui depois... né... vai ficar bonito... mas eu vou fazer ela... parruda né... eu vou fazer ela pra produzir... é... fertilizante... pra não faltar... nisso aqui... né... que depois eu ainda vou dar um... ih... rapaz... aqui já deu... já... trigo aqui já tá enchendo hein... tem que começar a me preparar já... pra melhorar essa BP aqui... ó... já encheu de farinha... não é melhorar né... é começar a gastar... esse excedente de trigo... em alimentação animal... né... provavelmente no próximo episódio... talvez já dá pra fazer isso... eu poderia já dar upgrade né... nessas estufas aqui... ou não... não precisa agora... eu vou gastar as peças à toa né... cancela... por enquanto cancela... só na hora de fazer... é... eu acho que eu vou fazer sim... porque aí depois já tá pronto... né... então eu só vou aprimorar aqui... não vou colocar pra aprimorar rápido não... tá... vou deixar só eles entregando de forma orgânica... assim ó... certo... o navio já voltou... tá consertado... tá consertado... pode ir pra próxima... que seria... eu consigo alcançar aqui... local inimigo ó... o que que nós temos aqui... existe o inimigo... este local tem mina de urânio... achou... batalha... será que aguento sem blindagem 2... vamos descobrir agora... eu acho que não... eu deveria ter feito a blindagem 2... aqui ó... acho que o mínimo... é ter as duas blindagem 2... ó... as duas arma 2 também... não deveria ter ido... dá pra cancelar... dá né... só eu clicar aqui ó... ir pra casa... aí ele volta... vou só entregar a blindagem 2... só pra não arriscar ir pra lá à toa... agora eu tenho o tanque de combustível maior... então eu posso ir muito mais longe... e o maquinário tá parado aqui ó... tá faltando caminhão aqui... pra fazer as entregas... porque eles estão indo muito longe... na verdade... não estão não... acabou aqui ó... olha o perigo... numa dessas o lixo enche... olha lá... não encheu não... mas aqui ó... já tava já no talo ó... e aí dá doença no... no... no povo ali né... então aqui eu vou puxar agora essa área aqui ó... nossa... fez rapidinho né... vou puxar aqui ó... até aqui pelo menos... coisa linda... pronto... agora... o maquinário tem onde soltar... vai gente... vamos trabalhar... olha o caminhãozão... vamos... pegar uma carona com ele... ó... tem que respeitar... deixa eu até dar um F11 aqui... e vamos dar um giro em torno dele... ver o bichão trabalhar... tem que respeitar pô... fazer mais uns... uns 20 desse... 19 na verdade né... já faz uma baita diferença... trocar ele pelos azulzinho... tá... tem o dele de líquido também... que você pode utilizar por exemplo... para fazer um transporte de líquido fixo... né... que nem... por exemplo... o... a própria água ácida né... que a gente vai trazer através de um contrato... dependendo da situação... você não tem um local ali... disponível para poder trabalhar... com a sua água ácida... aí você faz um caminhãozão... desse aqui... grande... de transporte de líquido... para fazer esse transporte de líquido... de uma maneira mais parruda né... sem depender de vários caminhãozinhos... ao mesmo tempo... tipo... não dá de repente... para você... fazer um... um cano... que leve até onde você vai fazer isso... olha aqui... olha o bichão... como é que ele libera aqui... olha o caminhão quase caiu ali... olha o tanto de área... que ele cobre... hehehe... tá bom... chega de festa... olha... vamos ver como é que está o nosso lençol freático... aqui deve estar zerado... já era esperado... tá... mas o outro deve estar cheio... quem quer bater uma aposta comigo... olha... quase perdi a aposta hein... tá em 94%... mas quando chove... provavelmente ele enche... né... então... tá tranquilo... com essa quantidade de fazenda aqui... os dois lençol freáticos estão dando conta... só que... olha o que está acontecendo aqui ó... já vai... dar... excedente aqui... né... e eu vou trazer água daqui desses dois... lá para cima... para as próximas fazendas que vão ser feitas... né... mas eu preciso esperar que eles terminem... essa subida aqui... eu vou colocar isso aqui... para esvaziar... como é que está esse aqui... também está esvaziando... talvez... no momento eu tenha que jogar água... no mar... não é o ideal... mas para não travar lá... é... bom... por enquanto deixa assim... né... mas está quase cheio já... estou produzindo muita água... essa BP aqui... imagina a hora que eu dobrar aqui ó... é porque isso aqui é mais... para quando você vai fazer as fazendas mesmo né... vamos fazer o seguinte então... eu vou fazer aqui ó... aí eu vou aumentar... o deslocamento da minha tropa... da minha tropa... da minha frota... é... à toa né... levando o líquido daqui até lá em cima... deixa eu ver se tem alguma receita boa... para a gente usar aqui... que vai água direto... seria... no caso que eu estou falando água direto... seria só água né... é... acho que eu vou ter que fazer um descarte mesmo hein... eu vou deixar assim tá... eu vou deixar assim... vou deixar travar... tá... vou deixar travar... e vamos ver como é que minha energia se comporta... quando isso aqui travar... descobri silício... olha como vem... e agora... eu posso fazer as pesquisas... da parte... ah não... silício não pô... ai Marcelo... está viajando pô... tem que ir lá buscar o negócio... terminou o reparo? aí beleza... blindagem 2... eu estou... pingolando já aqui... aqui... urânio... vai... tem dois navios grandes lá... né... é só olhar aqui... as estatísticas de batalha... pontuação de batalha... 560... é isso... é que fica... na frente ali... e aqui a gente vai enfrentar... é... dois navios com pontuação de batalha... 430... se eu não me engano... se for acima... já ganha... né... você sai todo detonado... mas ganha... você vai passar pelos piratas? por que você não deu a volta aqui por trás? ah... e vai enfrentar os piratas errados... pô... era aqui ó... agora eu tenho que esperar ele terminar... eu pensei que ele ia dar a volta por aqui ó... jurava que ele ia vir por aqui... e depois ia vir para cá... ele fez o caminho... que talvez... era o mais perto... mas não me parece ser mais perto não... se olhar aqui ó... ele descendo aqui... descendo aqui... ah... apesar que tem a curvinha ali embaixo né... aqui tá easy para mim ó... nem tomei dano ó... ah... agora ele vai continuar... beleza... por isso que ele fez isso... porque aqui embaixo ó... esse final aqui... deixava o caminho mais longo ó... é esse finalzinho... até aqui... o caminho é mais curto... mas depois tinha aqui e aqui ó... e aqui era só um ó... de distância... vamos ver... essa treta vai ser bonita hein... vamos aguardar aqui para a gente poder finalizar esse episódio... que agora não tem jeito né... eu preciso esperar que... coloque lá o meu material... o que que é isso aqui? é uma mina de... calcário... eita ó... o pau quebrando... ó... o pau quebrando... aê... rapaz... liberou energia nuclear... tá na mão... certo... e agora eu posso... colocar na sequência aqui... todas as pesquisas que faltavam para a gente... né... da... dessa parte ó... que seria... aqui... e aqui... certo... é... não faz muita diferença com a ordem que eu vou colocar a pesquisa aqui... no momento atual... né... porque eu tenho que fazer várias coisas no meio do caminho aí... então não importa muito não... voltou... já vai ser consertado ó... nem chegou... perdeu 10% de vida na brincadeira... e... o que mais? aqui já era... ok... é... acabou minha areia ó... o jogo me avisou aqui que acabou a areia... e que o meu armazenamento de carvão também tá no osso... por que que eles tão tirando ainda desse lado aqui? aqui não é mais pra tirar não ó... agora é pra dentro da montanha... aqui já era... aqui não tem mais carvão não... aí... tá trazendo carvão aqui... certo? tá tranquilo ó... porque ainda tenho... uma quantidade razoavelzinha de carvão aqui... tem pelo menos mil... e aí eu posso voltar aqui... talvez eu traga a escavadeira grande pra cá né... porque lá é só uma área de... ó... acabou minha madeira... aqui é só uma área de... de... de rampa mesmo ó... vou tirar daqui os dois... aqui ó... vou tirar os dois daqui... tira você e tira você... e vou passar eles pra cá... espero que eles consigam chegar lá... porque talvez o caminho seja muito curto aqui... eu não sei se ele vai passar aqui ó... boa... não sei se ele passa aqui não... mas se ele não passar... eu acho que eu consigo tirar essa área aqui ó... eu acho que eu consigo tirar essa área aqui ó... eu acho... aqui eu acho que ele não passa mesmo não... o caminhãozão... ele vai encostar lá na torre esperando o trator... que tá vindo ó... ó a velocidade... quem sabe ele chegar lá um dia... e aí aqui eu já vou colocar mais um caminhão... pra ser feito... mais um... caminhão ou mega escavadeira... mega escavadeira é bonito né... vou fazer mais uma... mais uma mega escavadeira... e eu tiro mais um caminhãozinho... do azul aqui ó... até a gente não ter mais caminhão azul... ó... ele tá aguardando aqui na torre ó... os meus alertas que nós temos aqui ó... armazenamento 2... o que que é que tá me avisando? ah tá... o vidro... beleza... edifício aqui... tudo bem... lençol... ok... aqui ó... tem mais árvore pra pegar sim... também é isso aqui né... acabou... agora eu preciso começar a trazer os troncos... de lá da serralheria... serraria na verdade né... vamos ver se o trator chegou lá... é... acho que ele já iria direto viu... se ele vai vir pra cá é porque ele não consegue... talvez... vamos aguardar aqui... vamos ver se ele vai parar e vai avisar aqui... que não faz o trampo... não... beleza... aí sim ó... aí sim... ó... essa escavadeira aqui ó... a média... ela não é compatível com o caminhãozão grande... tá... ela só é compatível com o azulzinho e com o amarelo... certo... então a escavadeira grande aqui ela vai ficar só na... vem caminhãozão... aí ó... boa... e aí ele vai... me ajudar aqui a repor o carvão rapidinho ó... porque ele vai ficar fixo aqui ó... olha... é... três talagadas... coisa linda... perfeito... subiu aqui... certinho... esse é o episódio que nós transicionamos aí para o late game né... enfim... né... as últimas pesquisas que faltavam aí... o quartzo que faltava... o urânio né... a pesquisa nuclear na verdade não é urânio né... preciso pegar ainda a mina de urânio... acho que tá aqui né... aqui ó... mais uma aqui ó... de... de quartzo... e é isso galera... episódio bom... né... provavelmente no próximo episódio já vai estar completo já essa área aqui... e para construir a próxima indústria do petróleo... é... essa aqui tem que abandonar... essa aqui já... já cumpriu o papel dela né... mas antes de tirar ela daqui... eu preciso que a outra esteja pronta né... não dá para... para destruir as coisas aí... não dá... não dá galera... não tem como tá... você... tem que fazer primeiro ó... botar para funcionar... e depois tirar... aqui... aqui vai ser... aqui não vai ser mais utilizado ó... realmente minha energia não aguenta quando enche de água aqui ó... vou ter que dar um dispensado na água... não vai ter jeito... bem fácil vai fácil... e eu acho que eu tenho que colocar uns dois dispensadores de água aqui viu... fazer assim ó... é... a prioridade é para lá... né... apesar que aqui... vou botar para cá para baixo ó... dá para pôr aqui... um... e dois... eu ligo aqui... e ligo aqui... pago... certo... e ponho as duas prioridades... é... a prioridade fora aqui né... e a prioridade fora... para cá também... né... então por último né... se não tiver mais para onde ir realmente a água... ela vai vir para cá... certo... só faltou a receita... não... é... faltou sim... é água... e aí vou dispensar aqui... 120 de água por mês... eita... beleza... mas é passageiro... tô rico né... jogando a água fora... é... bom... é isso galera... finalizar por aqui... a gente se vê no próximo episódio... temos mega veículos... temos energia nuclear... temos quartzo... a gente se vê lá... valeu... falou...